Fala pessoal, Shark, Tush, Neleste, chegando pra mais Esquadrão Showdown, dessa vez de volta no canal, o Sr. Guilherme Palas. Fala, galera. Fala, galera, acabou. E essa semana, pessoal, vai ser uma semana inteira na Tier NU. Não foi porque eu quis, foi tipo, pelo acaso, caiu tanto no 3DS quanto no Esquadrão Showdown, a mesma Tier. E o primeiro time que a gente vai usar essa semana é o time do Flareon. Mano, o Flareon Guts com o Toxic Orb pra ativar o Guts dele sem precisar que o adversário dê algum status na gente. Porque o Guts, ele aumenta 50% do nosso ataque se a gente tiver com algum status. A gente tá segurando aí o Flare Blitz, Stab dele pelo lado de fogo, físico, 120 de power, dá 33% de recoil, mas é um golpe muito poderoso no Flareon. Flame Charge, que é o diferencial desse Flareon e é o que faz esse time ser o único, por isso que eu escolhi ele. Porque o Flame Charge, ele é um golpe de 50 de power, mas que aumenta um estágio da speed. E eu tô segurando também o Battle Pass, que passa, que troca o Pokémon e passa qualquer status que esse Pokémon tinha pro próximo Pokémon. Então eu levanto o Flame Charge, ganho um estágio de speed e consigo passar ele com o Battle Pass pra qualquer um outro do meu time, velho. Por isso que eu escolhi esse time aqui do Flareon, porque esse era o diferencial dele e eu achei muito interessante. E o Fassade, que é um golpe que dobra de poder se a gente tiver com algum status, então com o Flareon, com essa build, ele vai ter 140 de power, velho. Vai bater muito forte junto com o Flare Blitz. Ele tá segurando aí 252 no ataque, 252 na speed, Jolly Nature, pra ficar o mais rápido possível, principalmente depois que dá o Flame Charge. E os últimos 4 pontos eu coloquei na Special Defense. O próximo Pokémon é o Claydol, ele vai ser o nosso Spinner e vai ser também um Claydol ofensivo, mano, que não é uma coisa que você vê normalmente. Normalmente você vê o Claydol bem defensivo mesmo. E eu espero que esse Claydol bata bem forte, mano, eu tô com medo dessa build não funcionar. Mas ele tá segurando aí o Cobra Berry, que diminui o poder de golpe super efetivo do tipo Dark. Então o golpe vai sair normal em vez de sair super efetivo. A habilidade vai ser Levitate, que me deixa imune a golpes Ground. Earth Power, que é o Stab dele pelo lado Ground. Shadow Ball, que é Covered. Psy Shock, que é o Stab dele pelo lado, é, pelo lado, é, caralho, psíquico. E bate, considerando a defesa física do Pokémon adversário. E o Rapid Spin, que ele vai ser o Spinner do nosso time. 252 na speed, 252 no Special Attack, Modest Nature, pra bater o mais forte possível, apesar que o Special Attack dele é uma bosta, velho. Mas vamos ver se ele vai bater o mais forte possível mesmo. E 4 na Special Defense, que são os 4 que sempre sobra. O próximo Pokémon é o Samurott. É um Pokémon, todos, acho que não, esses são os únicos 3 Pokémon que a gente ainda não usou no canal. Mas o Samurott aí, tá segurando o Life Orb pra aumentar 30% do ataque dele. Em troca de 10% do HP toda vez que ele ataca. A habilidade dele é Torrent, que se eu tiver com menos de 1 terço da minha vida, o ataque de água dele aumenta 50%. Hydro Pump, que é um golpe Special, com 110 de Power. A cura é ser muito bosta, a gente vai ter que rezar, cruzar os dedos, Guilherme. Meu Deus. Vai ser tenso. Não, nem reza, né? Nem reza. Hydro Miss. Aquajet, esse Samurott é um Samurott misto. É bater aí pelos dois lados e o Aquajet é prioridade. Ice Beam pra Covered e Mega Horn pra Covered também, principalmente pra acertar Pokémons que são fracos a inseto. Principalmente o Malamar, porque o Malamar nessa tier é muito tenso. 152 no Special Attack, o Rache Nature aqui abaixa a minha Special Defense e aumenta o Special Attack, já que eu não queria abaixar o ataque dele, porque ele vai bater pelos dois lados, então eu não queria diminuir o ataque dele e diminuir o poder dos outros golpes. E 152 na Speed. Próximo Pokémon aí. É um bem diferente também, velho. Não é algo que você vê todo dia. É o Tyson, o nosso Primeape, segurando o Choice Band, que aumenta o ataque dele 50%, mas me prende num golpe. A habilidade dele é Defiant, que se a gente sofrer algum... Como é que é? Se perder algum status, tipo num Stick Web da vida, aumenta 2 de ataque. Exato, exato. Então, se alguém der um Defog no... Se o adversário der um Defog e eu entrar com o Primeape, o ataque dele aumenta 2 estágios de graça, velho. É muito bom isso, é muito bom isso. Close Combat, que é o Stab dele, pelo lado do lutador, tem 120 de Power. E o Turn pra ter iniciativa no jogo. Stoney Edge pra Covered e Earthquake pra Covered também. 252 no ataque, 252 na Speed. Jolly Nature. O próximo Pokémon é o Butters, o nosso Credile, voltando aí pro canal. Segurando Left Ours pra recuperar a vida dele. Storm Drank me deixa imune a golpes de água e aumenta o estágio do meu Special Attack, assim que eu tomo 1. Stoney Edge é o Stab dele pelo lado pedra. Giga Drain é o Stab dele pelo lado grama. Stealth Rock, esse vai ser o nosso Stealth Rocker do time. E Recover pra recuperar a vida do Credile mais ainda. 50% é tudo da vez que eu usar. 252 no HP, 252 na Special Defense, Sassi Nature, que abaixa a Speed e aumenta o meu Special Defense. E o nosso último Pokémon é o Jerome, o nosso Weezing. Segurando o Black Sludge aí, que recupera o HP dele. É como se fosse um Left Overs, mas só funciona pra Pokémons do tipo Poison. Levitate, que me deixa imune a golpes Ground. Sludge Bomb, Stab dele pelo lado Poison. Taunt pra fazer Pokémons do outro time não poder usar golpes de status. Willow Isp pra queimar os atacantes físicos do outro time. E Pain Split pra recuperar o HP do Jerome. 148 no HP, 148 na defesa, Bold Nature. E 112 na Speed, pra dar Outspeed, principalmente nos Defoggers dessa tier, velho. Esse aqui vai ser o nosso time, esse vai ser o primeiro time que a gente vai usar nesse esquadrão Showdown. E Guilherme, você vai assumir o controle, cara? Aí sim. Já tá, mano, você vai entrar já arrebentando, velho. Você tá confiante que a gente vai conseguir ganhar muitos com esse time, velho? Acho que algumas, porque o Flareon bate muito forte. É, então, mano. Eu gosto do Flareon pra caramba. É uma pena que ele esteja na tier tão baixa, mano. Sim. É que a Speed dele também é bem bostinha, mano. Isso me desanima pra caramba. Mas o ataque dele é boladíssimo, mano. Boladíssimo. Tipo, você nunca ia esperar que ele tivesse um ataque boladíssimo, assim. Não, velho. Eu sempre jurei que o... Que o Flareon era um Pokémon Special, mas ele é totalmente físico, velho. Totalmente. É. Você é louco? Mas tá demorando pra achar uma batalha, mano. É. Não tem ninguém na internet hoje. Bem, se demorar muito, eu corto e... Ah, não. Já que eu achou. Então, firmeza. Opa. Que lerdeza é essa? Join Battle. Ah, agora foi. Rapaz, que demora. Né? Mas aqui é o Jello Hummister. Trazendo o time de Mewtank. Nossa, Volbeat é chatice em pessoa, velho. Uhum. Chato, Archeops, Oxi, Claim Victor. De graça, sim, mesmo? Archeops, Aldino e Stilix. Ah, voltou. Ah, ok. Maravilha. Bem, o Stilix nessa tier não pode ser Mega, então provavelmente é o Mega Aldino. Provavelmente, certeza que é ele. Aham. O Stealth Rocker provavelmente é o Stilix, velho. Eu não acho que ele vai ser o lead Archeops. Tendo o Stilix, acho que não faz sentido. Acho que o Archeops é outra build diferente. Hum, você acha que ele começa com o Stilix ou o Volbeat? Então, eu tô com muito medo do Volbeat também, velho. Mas o problema é que a gente não tem... Não, a gente tem o Claydol. O Claydol é uma boa também. Mas a gente tem algum golpe que bate forte no Volbeat? É. Com o Claydol, não. É, rapaz. Aí é meio tenso. Eita, porra. Tem 20 segundos? Tem 20 segundos, mano. Então vai Samarote, porque sim, né? Porque sim, mano. Ele começou com o Mil-Tank, mano. Ah, então será que esse é o Stealth Rocker? Nossa. Que bizarro, mano. O Samarote não consegue fazer nada, né? Contra o Mil-Tank. Provavelmente não. Esse bicho é muito defensivo. A não ser que você queira dar um Hydro Pump e testar quanto é que tira, velho. Vamos ver se acerta primeiro, né? Ô, louco. Ô, louco. 60%, velho. Thunder Wave, ok. É. Acontece, acontece. Mas ele não tem entrada pro Hydro Pump. Pode dar outro, velho. Apesar que ele... Acho que ele vai começar a dar Milk Drink. Hum, verdade. Mas já foi. Tô só esperando. Ok, velho. Apesar que você pode cancelar e... Eu não acho que ele dá o Double Thunder Wave. É. Ok. Acertamos o outro. Tenta trocar agora pro Prime Ape, mano. Hum, hum. No Milk Drink dele. Porque quem vai querer entrar no Close Combat? O chato? Hum, chato. É nóis. Ah, mas eu tenho... U-Turn. Stone Edge, tipo. Você vai dar o U-Turn ou...? Eu acho que eu vou dar o U-Turn. Ah, de boa. Porque eu não acho que ele fica... É. É. Ele foi pro Chatu. Eita, poxa! Falei que esse U-Turn ia dar dano? Ih, tá, poxa! Ok. Ah. Nossa Special War é o Butters. E eu não acho que você queira entrar com mais ninguém. Eu acho que é uma boa entrar com o Butters e dar Stealth Rock, né? Apesar que ele é mágico e bounce, velho. Ah, verdade. Cuidado. Achei que era... Achei que era guard. Não, cuidado, né, velho. Rapaz. Ô, rapaz. Tem que tomar cuidado com mais balas. Apesar que eu não acho que ele fica na frente do Butters com o Chato. Será, velho? Quem que ele entraria? O Steelix. Pô, provavelmente. Não, apesar que o Steelix também toma um Giga Drain, né, velho. Rapaz, será... O que que ele faria contra o Flareon? Provavelmente eu te atacaria, mano. Vai o Butters, então. Vamos ver. Ele é left over, isso que me faz crer que ele é defensivo e não vai ser o set ofensivo, velho. Será que ele tomou muito do U-Turn, mano? Eu não sei se o Prime Ate bate tão forte assim, mano. Olha, eu diria que sim. E do quê? Desconectou de novo. What the fuck, mano? Volta aí, velho. Volta aí. O Yellow Homster. Faz isso não, mano. Faz isso não. Por que a gente tá com a foto do Gary, mano? Você que trocou pra foto do Gary? Não, mas o problema dá. Para, velho. Cadê o nosso Red? Red, Red. Red. Stone Edge, antes que ele desconecte de novo. Ele já voltou? Voltou. Ah, então, pera aí. Depois eu troco. Stone Edge, tchau! Freemans, é sem Magic Balsa. Agora você pode acertar o Steel Pro Rock, velho. Agora vai entrar quem? O Archeops? Não. Eu acho que ele entra com o Dino direto, porque ele não tem muita entrada pra esse bicho, velho. O Archeops morre. Bobbite! Ok. E o... Não é o outro Stone Edge ou tenta dar o Steel Pro Rock? Acho que o Stone Edge mesmo, né? É. Acho que vai ser, então. Você tá tentando passar pra quem? Ah, Sesh. Ok, ele vai dar o Battle Pass direto. Pra quem que ele vai passar isso? Aldino? Não, será que o Archeops dele é... É Special? Não, não. Eu não acho possível, velho. Puta, mas se o Aldino entrar com mais 3, mano... A gente vai ter que... Eu não acho que ele toca no... Ah, o Aldino toca no Jerome, velho. Quer trocar pro Jerome direto? Pode ser. Porque ele vai dar o Battle Pass provavelmente, velho. Ah, eu espero, né? Senão, o que que ele tá fazendo da vida? Ou ele quer aumentar pra ele mesmo. É. Eu nunca ia esperar que o Bobbite fosse... Ter o gol. Ah, tá. É. Apesar que faz sentido, né? Ele não seria um time de Rain. O quê? Ele ficou... O quê? É, então. Rapaz, esse cara é ousado. Que isso. Bem, eu acho que você... Hum... Eu ia falar pra você... É, dá Slug Bomb, velho. Se ele passar, ele vai dar o... Se ele passar, vai bater forte no Aldino. É, vai bater forte meio que em qualquer um. É, então. Ou não. É, porque ele ainda é normal. Ele não é fada ainda. Sim. Willow Wisp? Não, apesar que você pode dar... Pensplit. Dá o Tout primeiro pra ele não fazer nada. Depois você dá o... Vem, Split. Au. O quê? Tá, agora entra com o Tyson em Close Combat, velho. Tá porra, velho. Tá porra. É. E eu nunca esperava o Hyper Voice no Aldino, mano. Eita porra, não tomou nada, velho. Que bicho tenso, mano. Ok. Ah... Acho que é entrar com o Brothers, que é Special Wall. Não, mas... Ah, mas um Pokémon mata, velho. Um Flarebleed do Flareon, será que mata? Provavelmente, provavelmente. Que isso, velho. Que bicho ridículo, mano. Caralho. Nossa, mano. É muito... Não, não é possível. Ele é totalmente físico, mano. Físico, você diz? É, defesa física. Ah, tá. Vou voar. Nossa, ainda bem, hein, mano. Ainda ativou. Aí vai entrar o Archeops. Provavelmente. Mas aí a gente ainda tem o... Claydol. A gente tem o Samurote pra dar com a gente. É, acho que eu vou entrar com o Claydol Spa. É, mas... Será que dá algo ao voador, velho? Porque senão eu ia falar... É, o Brothers vai tomar Neutro também, velho. É, acho que quem tem mais defesa. 230, 246. Acho que vai com o Claydol. Até porque se ele der o Stone Edge... Faz pouco. Faz pouco, exato. E ainda... Errou! Aí ajuda. Ok. Só a gente... Ah, apesar que o Volbit entrar, foda-se, velho. Ele já tá com um de vida. Você é choque ou Shadow Ball? Hum... Não, eu só não posso dar Shadow Ball porque o Mew Tank pode entrar. Você é choque, eles... Esse é choque. É, exato. Nossa. É, ele é defensivo. Hum... Thunder Wave, Milk Drink... Rock Mine. Tem aquele Firewall maroto, velho. É, então. Tava pensando, tipo... Ele vai... Ele tem que ter um ataque, pelo menos. Será que é um Earthquake? Não, é o Self-Rock. Suço. Mano. Flame Charge? Eu ia falar pra você testar o dano nele com o Fassade ou o Flare Blitz, mano. Hum... É que eu acho que ele só volta pro Archeops, não? Ah, então dá o Flame Charge. Rô! Ah, ele sacrificou o... Melhor aí, hein? É um estágio de Speed que a gente passa pro... Ou pro Claydol ou fica com o Flareon. 376, a gente vai ser mais apto que o Archeops agora. Mas a gente... Pior que a gente não mata ele com nenhum desgolpe. Né? Hum... Mas é, mano. Tem que tomar cuidado pra não perder pra... Pro Mew Tank. Dá o Fassade primeiro pra testar o dano, depois você dá o Flare Blitz. Só pra eu não tomar tanto dano? Exato. Porque se ele atacar junto, ele é capaz do Flare morrer. Que tenso, velho. Timinho da hora do cara, mano. Mas o Aldinho me pegou muito desprevenido com aquele Hyper Voice. Sim. Cê é louco. Jurava que ele era um 7 Calm Mind, mas o bicho era... Bizarríssimo. É, que ele meio que não precisa, né? Porque o puto já passava. Ah. Ah, ele vai recuperar muito o HP, velho. Ah, mas agora o Flare Blitz tira bem mais, né? Não, o Flare Blitz mata, provavelmente. Ih, ah, Fick Fat. Que bosta. Nossa, pode crer, mano. Bem, o jeito é Fassade, mano. Fassade crítico. Que com certeza vai ativar. Aí ele deu Milk Drink e ficou sem. Nossa, velho. Que stall maldito. A gente perdeu o Jerome. É, bichão. É. Acho que... O último golpe dele é Body Slam? Sim. Hum... É, não tem muito o que fazer. É, a gente vai ter que fazer um... É... Um stall do caramba, velho. Hum... Acho que Air Power é a minha sua melhor escolha, mano. Não vai tirar... É, mano... Size Micross é o outro golpe dele. Filho da mãe. Não, já era. Esse... Esse bicho vai solar a gente, né? Sim. Que bosta, mano. Eu não sabia que o Aldino ia ser tão físico pra matar o... Não, na verdade eu não esperava que o Tyson fosse... Não fosse conseguir ganhar do... Do Mega Aldino no Close Combat. É, eu esperava que fosse tirar muito mais. Uhum. Que tenso. Não, é GG, velho. Ele vai solar o resto. Sim. Tu vai querer dar forte nessa? Não. Bora ir até... Até o fim só pra ver, né? Quem sabe. Vai que ele fica paralisado agora, porque sim. Você tem... Você tem bastante experiência nisso. Ai, velho. É meio impossível. Ele vai dar meu click, segura. Aff, pra quê? A gente tem que dar o... Não, mas o Samurott tá paralisado. Mesmo que a gente... É. Tipo, a não ser que ele dê um choke maroto agora e não cure, e você acerte o Hydro Pump, aí a gente tem uma chance. Nossa, eu totalmente esqueci do Fick Fat, mano. É, eu também. Caramba. Se fosse isso, dava pra... Porque tava tirando mais. Uhum. O Fassad bateu muito forte nela. Sim. Ah, não. Mas ele vai ser esperto. E a gente errou ainda. Maravilha. Acho que... Já vai procurando outra, aí. Ah, não. Terminei, terminei. Dá o... É que acho que ele vai ser, tipo, o chatão. Tipo, toma um golpe, aí já milk drink. Tipo, ele já tá com o jogo ganho. Aham. Não tem como, velho. Não sei que o Choke seja real. Misclique, filho. Vai. Misclique. Escolhe aquele Archeop sem querer, assim. Ah, ele matou. Ah, foda-se. Não, agora já era. GG. Vou dar forte na partida. Dá, não. Pode dar. Ah, velho. Que terço. Tancado por um mil tanques. Agora a gente sabe que tem que preservar o Prime Age toda vez que vem o mil tanques, velho. De boa. Meu Deus. De boas, de boas. Se demorar muito, a gente volta daqui a pouco, pessoal. Mas eu não sei se vai demorar. Na verdade, demora pra caceta pra achar, velho. É. Será que, tipo, ninguém gosta de N.U. porque é Megaldino? Provavelmente, é, velho. Provavelmente, que triste. Aí, agora chamou a batalha aqui. Eita, porra. Suello. É. Vai o... Outro Flareon, louco. Glaceon. Glaceon. Barbies e... Ah, Baton Pass é o Smash. Não, velho. Com certeza. Pergunta é pra quem que ele vai passar. Tá, ele não tem Stealth Rock. Isso é uma boa. Mano, mas ele tem aquele suelo. Suello! Rapaz, Rocks parece ser bem importante nesse time, hein? Sim, mano. Muito. Até porque ele não tem The Fog. Butters. Acho que é uma boa. Aguenta todo mundo, basicamente. Nossa, velho. Só as tretas, mano. E por que esse cara tem, tipo, os 3, 4 Pokémon que são PU, mano? Começou com o Flareon. Tô louco. Eu ia começar com o Rocks, mas eu acho que o Stone Age é tão delícia. Não, o Stealth Rock é muito importante. Vou dar o Stone. Rocks. Vamos ver o que ele... Ele não é... O quê? Hã? É um Serum... Suporte? Hã? O quê? O quê? O quê? Ah, vou dar o Stone Age pra ver o que ele é que tira, mesmo sendo queimado. Ele deve ter The Fog, sei lá. Tá. Não tá tirando nada. Provavelmente ele vai dar a Baton Pass. Pra quem? Pro Glacium? Ou pro Luxray? Provavelmente ele vai dar a Baton Pass. Hum... Não faço ideia. Eu ia dar o Recover... Será que... Não. Eu ia dar o Recover, mas não sei se vai dar a pena. É bom ter o Butters vivo, porque ele tanca, tipo, muito do time dele. Vou dar o Recover. Vamos ver o que ele... Poxa, ele trocou. What the fuck, mano? O que você tá fazendo, velho? O que você tá fazendo, mano? Ok. Foi pra esse bicho. Vai, o Plume faz... Ai, não sei, velho, o que ele vai querer fazer. Ele pode dar Sleep Powder, mas a gente é grama. Pode dar Sludbomb, mas é neutro. Mas é, que a gente não faz nada contra ele também. Ah, eu vou pro Flareon direto? Olha, Flareon ou Xerome, mas é. Tá bom o Flareon, velho. Que foque, mano. Sludbomb, cacete, tirou um bom dano. Ok. Saber? O Flareon dele eu diria que é Flash Fire, então cuidado. Ok. Vamos tentar dar o facade. Nossa, tirou um ótimo dano, velho. É, provavelmente ele é Flash Fire. Caramba, que surpresa, hein. Nossa, que triste. Mas o Flareon caiu. E veio o Gorbis. Ah, rapaz. Eu acho que eu vou... Outro facade ou tentar preservar o Flareon? É que eles... Ele é do 2-2-3 no máximo. A gente consegue matar ele se ele... Será que a gente consegue matar ele no facade, velho? Vou ver aqui quanto que ele tem de defesa, que eu não faço ideia. Rapaz. Ele tem bastante defesa. 105 de base. Mas eu não acho que ele ataca. Você acha que ele ataca, velho? A gente tem no Butters? Eu acho que... Putz, eu não sei. Mano, eu vou arriscar porque se ele der o Shell Smash, ele... Não. O louco, que isso? Flareon! Nossa. Flareon, nossa, velho. Gutz. Muito bom. Nossa, verdade. Aí veio aquele Luxury maroto. E aí... Wild Charge é real... Claydol, vai. Tomar aquele Ice Fang. Será que ele vai dar o Ice Fang direto? Não sei. Mas a gente vai ser mais rápido, porque a gente é totalmente vestido. Não, a gente tá com 249, na verdade. É. Se ele for totalmente, ele passa. Não, vamos tentar o Warf Power. Crunch! Oh, Cabalberry! Delícia! Goodbye! Nice, Claydol. Cabalberry salvando vidas. Literalmente. Nossa, Claydol. Muito bom. Eu tinha até esquecido do Cabalberry, você acredita? Eu também. E eu não espero que a gente seja totalmente vestido, Sai Shock. É. Nossa, Sai Shock vai doer nele, hein? É, não sei se ele vai ser defensivo ou não. Ele é defensivo. O louco. Vai dar o Slade Bomb pra terminar com a gente. Mas mostra sua entrada pra esse bicho. É. Literalmente zero. Eu ia dar o Flume. Rapaz, calma lá, calma lá. Quanto que vai o Flume tem de defesa? 85 de base. Você acha que o Flame Charge e Guts mata? Bom, se o Fassade matou o Gorbis, eu acho que... Acho que tem uma chance. Tem. Se pá, hein? Se pá, hein? Ah, e essa speed agora do 376. Nossa. Ah, e a gente não é mais rápido que ele ainda. Caralho, só é rápido pra cacete. É, bichão. E eu não sei que tipo de... Quer saber, velho? Eu não sei. Ele pode ser... Acho que arrisco o Flare Blitz, porque tipo... Precisa, né? Vai colocar alguém e vai só morrer na frente do solo. Eita, pô, foi mais rápido. Ele não era a máxima speed, velho. Ele era adamante. Aham. Então vai entrar aquele Glacium, a gente entra com o Tyson. Alguém vai tomar na cara. Acabou. Se pá, hein? Eita, vem Tyson. Nossa, eu tava esperando o cara e eu tinha esquecido de clicar. Tá, mas ele pode ser Tio Ices Scarf ainda, mas eu não acho que mata. É, de qualquer modo. Ah, ele vai dar um freeze. Mais GG, mano. Dos quatro pokémon. Muito bom, velho. Tyson! Maravilha! Agora, Guilherme, é sua vingança, hein, mano? Já achou a batalha, maravilha. Ah, mais um Aldino. Que bom que eu fico com todos Aldino. É, muito bom, né? Ah, tem um Lippard do outro lado. Thunder Wave é muito óbvio também. Sim. Tch, 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 tch. Quer começar, moleque, o Kleydol também não faz muita coisa. Na verdade, a gente podia dar um launch of power no... Putz, velho, o que a gente faz contra esse time, mano? Pois é. Porque o lead dele vai ser ou o Lippard ou o Aggron, mano. Ah, começar com o Jerome, porque... Meio que foda-se ele tomar o... Thunder Wave. Thunder Wave. E o Aggron, ele queima? Pode ser, velho. A gente pode dar a taunt também no Aggron. Ah, porque é Stealth Rock, né? E tem que ficar esperto também que o... Linune, velho, ele é Belly Drama. Sim. Belly Drama Extreme Speed. Tipo, é foda. Você acha que ele dá taunt na gente primeiro? Ou você quer atacar direto o Lippard? Acho que eu quero atacar direto. Taca aí, velho. Porque se ele der taunt... Sub, Stealth Rock, a gente quebra? Quebra. Boa. Então vai, continua dando, velho. Ele vai ser o quê? Sub e... Não, Thunder Wave, não. Eu não sei se ele aprende a bater um pé. Eita porra. O Mantai não toma nada, velho. Você pode dar taunt, Willow e Painsplit. Então taunt. Ok, você vai dar um... Hidden Power Ground, prevê na troca. Nossa. Queima, velho. Um Willow e Painsplit. Queima. Venha. Scout tirou muito, velho. Meu Deus. Sim. Ah... Eu não sei quanto ele tem de HP, no máximo, velho. Você acha que vale a pena trocar agora por Butters? Eu acho que sim. Então vai, mano. Eu indo lá. Então vai, então vai. O Blizzard foi esperto, foi esperto. Mas a gente é bem special defensivo. E o taunt acabou. Você pode dar o Stealth? Ou você pode dar o Giga Drain direto? Apesar que... Hum, ele tem o Lilligant. Ah, mas o Lilligant não pode por a gente pra dormir. Ah, acho que... O Giga Drain, esse papo. Ou você pode dar o Double também, mas sei lá. Ah, já foi isso. O Giga Drain... Nice crítico! Nice crítico! Carai! Mas você pode ir pro Claydol direto. Se ele der Stealth Rock, a gente dá Earth Power, velho. Ou até outro golpe prevendo a troca. Boa. Iron Head. Não, de boa. Hum... Ah, ele vai correr, será? Ah, provavelmente, né, velho. Pra quem? Pro Lilligant ou pro Mantaic? Ou... Mantaic. Bem, se for pro... Eu acho que pode dar o Earth Power seguro, porque o Butter stancou bem o Mantaic, velho. E a gente não arrisca perder pro... Pra esse bicho. Hum... Mas se ele for pra Lilligant, o Earth Power faz pouco. Uhum. Bem, mas aí qualquer outro dos dois golpes também vai fazer pouco no Aggron e... Capaz dele matar a gente depois. Verdade. Bom. Esperando o Earth Power sair. Ah, foi pro Lilligant. De boas. Bem, agora... Agora o bicho pega. Aí pro Butters de novo? Agora o bicho pega, velho. Puta, ele vai ter... Ele tem como setar, não tem? Ele é... Como é que fala? Riverdance? Riverdance, mano. Ixi. Não, mas o nosso Butters não toma Sleep Powder e acho que o Stone Edge consegue tirar um bom dano, será? Espero que sim, que eu tô indo pra ele. Nice. Rapaz, agora o bicho pega. Stone Edge é a escolha, mano. Será que ele fica aqui? Eu acho que fica, velho. Mas se ele for trocar, ele vai trocar pra quem? Ah, é... Pro Agron não daria de novo. Pro Aldino, só pra começar a chatice. Não, ele foi pro Mantine. Nice! Goodbye. Boa. Sem Defog. Mas aí, Agron entra? Provavelmente. Lyopard entra. Ha! Ele vai querer levantar o Substitute, mano. Sim. Será que o Giga Drain tira o Sub dele? Não tenho certeza. Deixa eu dar uma jogada. Lyopard Offensive... Contra... Credile. Nossa, o Lyopard tem 50 de Base Defense. Não, pode dar Giga Drain que mata. Mata não, é, tira um bom dano. Sub? Patético. Nice. Mano, esse bicho é pra gente Bata um Pass? Eu diria que sim. Será que é isso que ele tá tentando fazer, velho? Encore? Hmm. Ele consegue levantar mais um Substitute, infelizmente. Mas eu não acho que ele fica agora, eu acho que ele troca pra Lilligante, velho. Se ele trocar pra Lilligante... Ou pro Jerome? Eu acho que você pode ir direto pro Flareon, velho. Mas ainda assim, o Flareon vai ser mais Lair do que a Lilligante. Mas aí o nosso Guts vai ativar e ela não pode pôr a gente pra dormir também. Ah, já ativa agora? É, ativa na troca. Hmm. Bom. Goodbye. Boa. Venha. Que agora mostra a entrada pro Flare Blitz. Será que eu não dou um Flame Charge antes, só... Flame Charge será que mata, velho? O medo é não matar, velho. Verdade, não. Acho que o Flare Blitz é melhor, mesmo. É, o medo é sempre não matar, né, velho? Lilligante. Porque tem uns locão que fica, mano. Verdade. Flareon... Flare Blitz. Flare Blitz... O que é choice band, mano? Cadê meu Guts? Guts! Guts... Cadê? Poison... None... Flame Charge. Flame Charge tira... Não, o Flame Charge matava, velho. Caralho. Bom, entrou o Agron de qualquer modo. Caramba, o Flame Charge matava, mano. Que louco. Ah, Agron Rock Helmet. Hum, safadinho. Bem, mas saiu... Tem o Lypert com 25. Aí a Lilligant, que ainda é um perigo. Linune de Bellidran. E o Aldino, que é chato. Sim. Flame Charge mata, então? Flame Charge mata. Mas aí eu não sei que golpe super efetivo ele vai ter. Não era ele que... Ah, não. Era o Mantern que tinha o Hidden Power Ground. É, o Mantern, mas não sei se você também vai ter. Acho que não. Bora no Flame Charge aí. Vai aí. Porque se por algum milagre esse bicho não for mais rápido que a gente, tá lascado. É. Giga Drain, ah, previu a troca. Goodbye! Boa. Será que agora eu dou um Battle Pass? Ah, que depende de quem ele entrar, né? Exato, velho. O Aldino que me preocupa. É, eu tô vendo muito um Aldino entrando agora. Eu não sei como que não entrou ainda. Porque ele tinha que ficar com as poterias de colocar o Aldino, tirar. Ok. Esse bicho entrou. Ele não pode dar Thunder Wave. Sucker Punch. Tá, Sucker Punch é uma coisa. Deixa eu ver quanto é que tira um Lie Part Sucker Punch. Ah, Sucker. Tira 67% do Clary, velho. Dá o Battle. É, eu tô pensando só pra quem que eu vou. Acho que pro Samurote. Ou até pro Claydol. Não, o Claydol ainda morre pro Sucker Punch, não vale a pena. Verdade. Isso assumindo que ele tem o Sucker Punch, é claro, né, velho? Sim, sim. Acho que eu vou... É, quem usaria Speed? O Samurote? E o Claydol? Se você for pro Jerome, mano, com um estágio de Speed, tipo, a gente mata o Liepard e ainda pode dar Taunt ou Willowisp nos outros dois. Verdade, é uma boa ir pro Jerome, porque ele aguenta um pouco o Lainune. Verdade, é verdade. Então, você já fez o movimento? Acabei de dar o Battle Pass. Só esperar o cara, então. PokéMFan. Rapaz, que partida tensa, velho? No Low Letter, o quê? Ele já fez o movimento? Não tô vendo nada aqui. Não sei, pra mim caiu aqui. Ué, aqui tá de boa, mano. Eita. Na verdade, não. Na verdade, nenhum timer tá passando, que estranho. É, eu dei o Reload e o cara caiu, mesmo. Ah, foi o cara que caiu? Ah. Ah, porra, porra. A gente fez o nosso movimento e a gente perdeu aí uma cada, velho. Que triste. Pô, mano, a gente tava, ó, 6x3, mas ele ainda tinha muita chance de ganhar com aquele Lainune. Sim, sim. Aquele Lainune é o terror, mano. Bom, pelo menos a gente teve que olhar na cara do Megal Dino. Que bem suportável, velho. Meu Deus do céu, mano. Como o povo suporte esse bicho, velho? Ridículo. Bom, você vai procurar uma aí, então? Mano, é que não tá atualizando, velho. Ah, agora atualizou. A gente ganhou a partida da primeira, sabe? Tá de boa. Ganhamos no... No timer. Ah, velho. Ele tá trazendo um único counter do Flaryon, mano. Vai se ferrar. Lampage. Ah. Claymore. Abomasnow. Magmortar. Ah, Bybarrow, meu Deus. Nossa, o time inteiro dele counter o Flaryon. Tadinho do Flaryon, vai fazer porcaria nenhuma. Stealth Rocker é o... Tá, é o Claydon. Mano, Samurote, velho. Ah, acho que o Plumperl faz. Shell Smash também. Ah, mas esse bicho prende Ice Beam, mano. Tô vendo isso. Ice Beam. Ah, shit. Shell Smash, Surf, Ice Beam. Sub-Heading Power. Mano, vou tentar acertar o Megahorn, velho. Acertamos. Tá de boa. Rattled. Ah, sim. Shell Smash. Mano, mas... Você tem alguma coisa que mata... O Aquajet mata nesse range? Deixa eu ver. Life Orb, mano. Sem ataque. Samurote, Life Orb. 2, 3, meia de ataque. E um Climperl, meu Deus. Sem estágio de defesa. Olha, não. O Aquajet tiraria 18% no máximo. Tá. E o Ice Beam? Ice Beam, teoricamente, 49%. Mas o puto aqui não está investido. Hidden Power Grass, velho. Sim. Ok. Tá, então o Butters é a entrada. Cuidado que Ice Beam também, né? Mas não tem mind game mais rápido que esse bicho. Então é. É rezar para o Butters e sobreviver, velho. Tipo, não tem outra escolha. Se o Butters cair, é GG, mano. Eu não consigo ganhar. Eu vou perder o Climperl. Filha da porra. Da porra? Que isso? Ah, o Climperl não tem uns itens, tipo, bizarros que funcionam só com ele? Provavelmente. Mano, ele ganhou, velho. Eu não tenho prioridade nesse time. Puta. Que triste. Que feio. Nossa, Climperl GG, velho. Olha isso, GG. Caralho, que isso. Eu vou deixar ele derrubar os outros, porque, meu Deus, mano. Que lindo, GG. Nossa, GG. Caralho, velho. Pense num time sem prioridade. Dipsy Tooth. O que que o Dipsy Tooth faz? Tô vendo, mas ele deve aumentar, tipo, loucamente o Special Attack. Nossa, velho. Hidden Power Grass, que cuzão. Ele ainda foi pro bicho. Pra quê, né? Só pra ser cuzão. Ah, mano. Vamos ver. Não, mas não tem como, não, mano. Não, tipo, não tem nem jeito de fingir que tem como. Aham. Shadow Ball ainda pra terminar. Nossa. Feio demais, mano. Caramba. O Dipsy Tooth dobra o Special Attack. Ah, meio... Nossa, faz sentido, porque tava matando todo mundo num hit só. É. Caralho, mano. Bem, agora você pegou um time mais padrãozão do NU, velho. Ah... Puta aí. Que feio, mano. Nossa, episódio... Última batalha, velho. Pra ser... Já foi duas de cada? Eu acho que sim. Tá, então essa é a última mesmo. Vai lá, Gui. Megaldino de novo. Nossa, você curte o Megaldino. Ah, adoro. Aparentemente. Wizzy, Scantank, Shiftry, Taurus e... O nosso Shiftry vai ser... Misto, mano. Ele vai bater muito forte. Pois é. Ele começa com o Masprit, será? É, com o Masprit. Provavelmente vai ser Scarf. Ou ele vai ser o Rocker, sei lá, mano. Aham... Claydol? Puta, mano. É, o Claydol, mano. Talvez. Vai nessa. Ou Samuroide. Pra ele já dar um Megahorn, sei lá. É, mas ele tem bastante entrada pro Megahorn, na verdade. É, verdade. Bom, Claydol, então, bora a nós. Nossa, velho. Solado por o Claydol. Não, ele trocou no final. Foi solado, pô. Ah, mano. O Claydol foi o Swipo o dia inteiro. Nem precisava ter trocado. Né? Nossa, que maravilhoso. Sensacional. Alguma dúvida que ele vai ser o... Você deu o Shadow Ball? Sim. Obrigado. O quê? Pois é. Aparentemente, ele é bolado das defesas. What the hell, velho? É... Acho que não... Não... Preserve ele? Não sei se nem se vale a pena, velho. A gente é mais rápido que o Tyson, não é? Ah, mata ele. Tenta matar ele com o Shadow Ball, vai saber. Nossa, que bizarro, mano. Nossa, ainda bem que não trocou. Ele era Life Orb, mano. Nossa, a gente tirou... Nossa, o Claydol é patético, mano. Patético, meu Deus. O Claydol vai entrar com aquele shifter, assim, né? Só porque sim. Não, ele vai entrar com alguém que resista, igual pro lutador. Vai entrar... É, eu ia falar o Jerôme, vai entrar. E o Jerôme. Nossa, e nosso psíquico morreu. Realmente. Exato. Apesar que a gente era Stoney Edge, né? Se você quer entrar com... Hum... Acho que o Samurote no Hydro Plank mata, velho. Boa, não. Normalmente esse bicho não é... Special Defensivo. Aquele Hydro maroto. Aldino. Ah, justo. Ô, louco. Poxa! Outro? Please. Putz, tem que acertar. Só, meu Deus do céu. Não, você acerta, você acerta, você acerta. Eu cliquei aqui junto, velho. Jesus. Acerta, você acerta. Acerta! Noice! Não! Filho da... Calma. Calma! O Papajet mata, não mata? Mas ele tem prote... Ah, ele tem prote... Filho da... Jesus. Vai pro Jerôme, vai pro Jerôme, vai pro Jerôme. Ah, não creio. Ah, velho. Mas foi quase. Foi quase. Você pode dar um Willow, porque ele não é... É ninguém que entra na frente do Willow. É. Ah, mano, sacanagem. Ok. Justo. Vai passar o Wish pro Mass Preach? Acho que tenta dar... Hum... Não sei se ele passa. Acho que ele vai querer recuperar a vida dele. Hum. Tenta dar Taunt, sei lá. Tenta... Tenta... Ah, ele passou mesmo, caramba. Antes que ele tivesse atacado. Né. Ah... Vai vir o Psychic... Pro Butters. O Butters, mas o Butters toca. Ele não pode dar nenhum golpe de status nele, não. E como ele mostrou Psychic... E a Ice Beam vai tirar do Butters, né? Sim, mas... É o que eu tenho, né? Eita porra! Life Orb, mano. Ele vai dar o Ice Beam agora, que é fazer a troca... Pro Samurote ou pro Flareon? Acho que o Samurote é mais seguro, né? O Samurote tem muito menos Special Defense. Mas tem mais... Um pouco mais de HP. Ah, vai pro Flareon, então. Tenta arriscar, velho. É. Tá difícil, velho. Caralho. Esse time não é tão bom assim, quanto eu pensava. Ice Beam. Nice. Tipo, já aquele... Tal de Ended. Você quer dar o... Flame Charge e tentar fazer alguma coisa, eu acho. Ou você quer dar o... É. Não, apesar que a gente... É, só o Taurus que não... Mas não vai entrar com o Taurus, nem Ferrando. Do K, que é mais rápido que o Flareon? É. E o Mespert também, mas eu não acho que ele fica com o Mespert. Bom. Acho que... Será Bleach, então. Vai, mano. Tá zicado esse time. Nossa, tá muito zicado. Tem isso, tem isso. Depois do... Nossa, velho. Eu tô conformado com o Lampere ainda. Ainda bem que esse episódio não vai ao ar, né? Vai deletar tudo. Ai, Rock Helm. Rock Helm. Cacete. Hum, dá aquele... Bata um pés? Hum, pra quê? É porque você vai... Ou você quer sacrificar o Flareon aqui? Ele iria morrer? Quanto tirou o Rock Helmet? 16%. Junto com o Toxicast mata. Eu acho que ele fica uma rodada ainda. Ah, então vai passar. Vai passar, gente. Aí ficou uma rodada ainda. Mas ele entrou com o Taurus. A gente vai ter que apostar no erro do Taurus, velho. Ah, mas o Taurus deve ter, tipo, um golpe 100% inacosível. É, Earthquake, Earthquake. Ah, mano. Mas ele ter curado o Mestert quebrou as pernas. Sim. Se tivesse te ouvido, você... Sludge Bomb... Não, mas... Tancou, velho. Shadow Ball. Sludge Bomb nem ia matar. É. De fato. Se o Shadow... Mano, o Shadow Ball tirou nem 50%, mano. Que bizarro. Ah, voltou pro Mestert. Faz sentido. Ah, então. Bem... Sei lá, velho. Agora o Flare fez o trabalho dele. Ou você quer sacrificar outro Pokémon? Eu tô muito tentado a sacrificar outro... Só pra colocar ele e dar um Flare Bleak em alguém. Justo, velho. Sacrifico o Butters e vai pro Tyson? É, acho que é. Então, go! Nice Beam. Nice. Pra ajudar, né? Sim. Ele tá precisando do Hax do lado dele. É, ele tá, velho. Aí você entra com aquele... Aquele Tyson Maroto e o Terny. A gente sabe que ele é Life Orb mesmo. Aí vai entrar o Skull Tank. O que eu vou fazer com ele? Aí você pode ir pro... Ah, ele tem Sucker Punch. Ah, você pode ir pro Samurote, velho. Justo. Skull Tank. 39, nice. Caralho, o time dele... O time dele inteiro é rápido. Aham. Na verdade, em vez de dar o... O Hydro, dá o... O Megahorne. Por quê? Ah, não. Melhor o... É, o Aldino já tá baixo. Eu ia falar por causa do Aldino. Mas ele já tá bem baixo. Dá o Hydro mesmo. Que triste, velho. Mano, se você conseguir virar esse jogo ainda, Palas. Ah, ele vai ser na base da mentira e do Hax. É difícil demais, mano. Shiftry, eu acho que é mais alto que a gente. Sim. O Taurus, mano. A gente ia ter que tirar o Taurus com o Jerome, mano. Ô, louco! Ele não deu o Sucker Punch. Eu fui mais rápido. Ok. Tá. Quanto um Samurote de Mixed Wall Breaker tira de um Megaldino? Nada. Ah, Wish Passer, deixa eu ver. Tem aqui? Eu penso em Pivo. Ah, é Mega... Nossa, o Megahorne tira dano patético. Uh, o Fado não existe, né? É, que faz pouco. É. Puta, esse Shift mais rápido... Fico triste. Você acha que ele dá um knockoff? Puta, eu não sei se ele dá um knockoff ou o Leaf Storm. Hum... O Leaf Blade, sei lá. Ó, mano, eu arriscaria o Megahorne. A gente é mais lento, a gente não serve pra mais nada nesse jogo com esse Samurote. Então bora. Leaf Storm. Ah, ó. Podia ter errado, né? É. Verdade. Até esquecido. Mas aquele Tyson? É. Tyson e o Turn, rapaz. Apesar que... Quanto é que tá o Masprid? 61%. E a gente é mais rápido que ele, mano. Você acha que dois Close Combat não é melhor? Será? Acho que o Close Combat mata o... Choice Band, meu Deus, não é possível, mano. O Shifter morre. Não, o Shifter morre. Mas o Masprid é o meu... Mas... 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 Prima... 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 Choice Band. Close Combat, 40%. Com certeza. 40%? Ele tá com 61%. Então, dois mata. E a gente vai mais rápido que ele, porque ele é Life Orb. Mas um Psychic dele mata a gente. Então, mas... Se ele trocar agora... Ah. Entendeu? Mas se ele trocar agora, o U-Turn também mata, não mata? Sim, mas... Ah. É verdade. Mas e se ele der a louca nele e entrar com o Taurus? Ah, e o Taurus tá mandando. Sei lá. Eu acho que vou dar... Então, mas a gente... É. Ô, louco. É. Ah. Vai pro Jerome da Taunt. Jerome da Taunt. Caramba. Como eu queria entrar com o Flareon, só que ele ia morrer. É, então. Jerome da Taunt, velho. Ah, eu sou mais lerdo, se pá? Se ele for full speed. Não, ele não é full speed. Não é mais fácil eu só dar Sludge Bomb ou... Ou... É verdade, ser mais rápido. Pode ir. Nice. Aí o Masperty entra. É. Exato. Sacrifica o Flareon. Infelizmente. Infelizmente. Ah, velho. Tristeza. Os três pokémons dele são mais atos que a gente. Aí. Tyson. Tyson e U-Turn. Exato. Ah, é que ele tem Levitate. Uhum. Ele vai sacrificar o Chiepter. Se você for pro Jerome, ele entra com o Masperty e provavelmente mata a gente. Uhum. Aham. Pera, pera. É, o Tyson vai morrer no Psych. É, foda-se. É, esse jogo já era. Você falou que o... Ainda deu crítico pra compensar. Você falou que o Close Combat tira quanto? 40%. O máximo, 40%? Não, mínimo. Ô, louco. Será que dois Close Combat? Mas o primeiro vai deixar tão fraco que o Taurus entra e mata. Mas ele tem prioridade no Taurus? Não, mas o Taurus é mais rápido, velho, naturalmente. Caralho. O Taurus tem 115 de speed. Eita, porra. Nice. GG. Pelo menos não foi tão feio quanto esse pedal. É, então. Ele podia ser um Taurus não investido, né, pô? Podia, não. Mas ele vai ser muito mais rápido. Que triste. Infelizmente é GG. Rock Climb. Ele ainda acerta. GG, mano. Então esse vai ser o final do primeiro episódio. Então, pessoal. Se vocês gostaram desse monte de derrota... A gente ganhou uma partida? Acho que foi. Teve a de Desconect? E eu acho que ganhou uma de verdade. Ah, ok. Se vocês gostaram desse monte de... E do sweep do... Não, o sweep do que entra foi lindo, mano. Isso foi bom. Deixa o like, se inscreva no canal, me inscreva no redes sociais, compartilhe com os amiguinhos e com as amiguinhas e lembre-se de não perder conteúdo. Fique de olho no Tubarão.